É só te ver que eu fico assim A garganta seca, amonçoada O coração é meu Depois de tanto tempo ainda me sinto a mesma em relação a você Como pode um cara ser tão mágico assim? Eu sei Você tá chateado comigo Eu fiquei dois anos fora, do outro lado do mundo Com meu pai doente Mas tenta entender, não foi uma escolha você ou ele Não dá pra escolher entre dois sentimentos tão diferentes Tão fortes Mas agora que ele morreu Agora que a vida fez questão de fazer tudo sem me consultar Eu tenho certeza Que a gente pode recomeçar Olha Marcos, eu ainda te amo muito E eu acabei de invadir a sua casa, o seu quarto, a sua vida Com duas malas na mão Vai, sua corpura, paixão Vai Diz que me ama Diz que eu posso ficar Diz que eu posso ficar Diz que eu posso ficar